Bom, pessoal, para quem não viu, não sabe o que é Cognito, deem uma olhada na última live que a gente fez sobre Cognito. Basicamente, para quem não conhece o console da AWS, esse daqui é o console da AWS, vocês podem criar suas contas aí free, para começar a usar, começar a conhecer. Eu aqui vou acessar o painel do Cognito, aqui eu tenho os meus user pools, eu vou criar um user pool novo, aqui eu já tenho alguns da própria da rede, eu vou criar um live demo, eu tenho a opção de ou fazer step by step aqui, e ir configurando, ou, sei lá, só vamos, vai de jeito que tiver o padrão, e aí eu ajusto depois. Mas eu vou fazer aqui o, vamos, step by step. Nessa primeira parte, eu vou configurar se o meu usuário, ele vai criar um username, ou ele vai fazer login com o e-mail ou telefone dele. Nesse caso, eu vou deixar o username, aí o cara pode criar, sei lá, o username que ele quiser. Aqui eu posso também colocar mais algumas coisas que eu preciso para, na hora do meu usuário fazer o cadastro. Então, eu quero endereço, aniversário, e-mail, no caso, eu vou deixar o e-mail aqui, como necessário, mas tem várias outras opções aqui, e você também pode adicionar atributo customizável. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, sei lá, eu quero saber qual que é o ID dele no meu sistema interno. Aí eu coloco o ID, o cara vai cadastrar, e o cognito faz com que esse campo seja obrigatório. No caso, eu vou deixar sem nenhum aqui, vou deixar só o e-mail, para o next step. Aqui eu vou definir as policies. Então, eu posso definir, por exemplo, policy para senha. Eu quero que minha senha tenha, no mínimo, oito caracteres, que tenha números, caracteres especiais, letra maiúscula e letra minúscula. Então, eu posso definir isso daqui, posso colocar, sei lá, quantos caracteres eu achar necessário aqui. Normalmente, eu deixo checado todos esses atributos aqui, mas se você checar um, a Amazon já te dá um aviso que ela acha que é necessário e faz todo sentido você usar uma senha com essas regras. Aqui você define quem pode se cadastrar, né? E como pode se cadastrar, então, ou você deixa apenas para administrators criarem os usuários, ou você cria, por exemplo, um API para fazer o seu... para o usuário fazer o próprio cadastro. Aqui, quando eu crio uma senha temporária, quanto tempo que esse cara, essa senha leva para expirar. Então, normalmente, eu deixo sete dias também, mas isso daqui é totalmente customizável e vocês podem deixar quantos dias acharem necessário. Isso daqui é quando você cadastra, eu uso bastante para quando eu cadastro um usuário no meu sistema e mando a senha por e-mail, e aí eu deixo essa senha aqui com alguns dias para poder expirar para que ele entre no e-mail, valide e faça o login. Aqui nessa parte, você pode habilitar algumas outras coisas de segurança e verificação também. Eu uso muito pouco isso daqui, para falar a verdade, mas, normalmente, quando a gente precisa, a gente habilita o Multifactor Authenticator aqui para o usuário digitar o código, aí você pode ter a opção de tanto mandar com SMS ou usar o time-based on time aqui, que é o código no aplicativo. Claro, rapidinho, dá só um. Para habilitar MFA é esse passo. Cara, isso daqui eu uso muito pouco, na verdade, mas aqui você pode dar um... para fazer as... quando o cara quer fazer... perdeu a senha, né? Ele vai fazer... como que vai fazer a verificação. E aqui, o que você quer verificar desse usuário, né? Então, o próprio Cognito, ele manda e-mail para o usuário para fazer a verificação, ele também pode mandar SMS para fazer essa verificação. E aí, cara, é o próprio Cognito que faz isso. Você não precisa configurar nada, você não precisa cuidar de nada disso. Você tem até a opção de, aqui no próximo step, você faz a configuração dessa mensagem. Então, você pode colocar aqui um HTML e aí você coloca, tipo, ó... vou colocar, sei lá, dessa forma... E aí a mensagem vai... acho que é assim, né? Não me lembro. Vai para o usuário. Então, tanto a mensagem para você fazer o código de verificação ou mandar quando você cria o usuário e aí você manda para ele, ó... Seu usuário é X e a sua senha temporária é essa daqui. Aí você coloca esse código, a Amazon substitui a senha aqui e manda para o usuário. Aí você pode configurar tanto o nome quanto a mensagem, né? Isso daqui pode ser um HTML. Bom, aqui, basicamente, colocar as tags para você saber... Sei lá, ah, você está fazendo o cognito para um projeto X. E aí você coloca a tag com o nome do projeto, a BU do projeto, para você poder, na hora de separar a sua fatura, você ter o custo separado desse cara aqui também. Aqui você pode falar quais são os dispositivos que vão ter acesso ao cognito e para o cognito relembrar desses dispositivos. Então, você verificou um dispositivo, o cognito vai lembrar dele depois. Eu uso muito pouco isso daqui também. Esse cara eu uso bastante, que é o seguinte. Bom, eu tenho várias aplicações usando o meu cognito, por exemplo. Eu tenho o API Gateway e eu tenho, sei lá, um outro aplicativo interno que conecta. E aqui eu quero separar da onde está vindo cada uma das minhas requisições. Então, eu crio um client. Aqui eu vou deixar, assim, o secret, porque normalmente você pode criar um secret para ter uma segurança a mais de qual é o client que está acessando. E aqui eu vou colocar o flag para o user password alfa, para eu poder fazer a demo aqui, mostrar como que a gente troca password e verifica o meu cliente para poder fazer o login. Nesse passo, foi uma coisa que eu falei bastante na última live, a gente pode configurar os nossos triggers, né? Nossos gatilhos. Então, antes do usuário fazer login, eu quero que... Antes do usuário fazer, por exemplo, um cadastro, eu quero invocar um Lambda e falar para esse Lambda cadastrar no Dynamo e colocar o flag que ele já... que ele está sendo cadastrado agora e que ele precisa fazer o tutorial da minha aplicação. Aí, beleza. Depois que ele fez o... o tutorial, eu flaggo esse... o mesmo Dynamo, falando, olha, terminou o tutorial, beleza. A partir de agora, ele faz login normal e não precisa mais fazer o tutorial. E aí, você pode fazer várias coisas. Então, por exemplo, eu estou trazendo minha base de dados de um outro sistema para cá. Quando eu faço a migração de um usuário novo, eu posso disparar um e-mail para ele falando, olha, cadastre uma nova senha no link X, porque a gente está fazendo, sei lá, uma mudança aqui no sistema para deixar a segurança mais eficaz e tudo mais. e aí, você pode mandar esse e-mail e o usuário vai se cadastrar e aí você não precisa trazer a senha dele, por exemplo, de outro sistema para cá. E aí, tem várias outras formas aqui, várias outras coisas que a gente pode configurar de trigger e de fernizações. Bom, aqui a tela é mais difícil para revisão, você revisou todos os passos que você fez e cria o seu user pool. Eu vou criar um usuário aqui. deixei até anotado aqui já. Meu e-mail é super difícil. Aí, aqui eu posso definir se eu mando um e-mail para esse cara ou não. Eu vou colocar a password temporária, não vou mandar isso daqui. Vou marcar o meu e-mail como verificado. Não vou verificar o telefone porque não é necessário. Beleza, eu acabei de criar esse usuário, então eu vou agora fazer via command line a verificação desse usuário. Como vocês podem ver, esse usuário foi criado, mas ele ainda não está autorizado. Ele está aqui, force change password. Que é quando eu cadastrei o usuário com uma senha padrão, ele vai pedir para esse usuário trocar a senha no primeiro momento que ele faz login. Aqui eu vou chamar o cognito, via AWS CLI, falando para iniciar a autenticação, passando qual que é o meu usuário e senha e o profile aqui, que é o profile da rede no meu console. Esse cara vai me voltar a um session, onde eu vou pegar esse session aqui e vou colocar no meu command line pedindo para fazer a resposta do alph challenge, que é para o usuário poder realmente se logar aqui. Então, eu passo o meu session aqui, deixa eu botar esse cara. Passar o meu session, aqui eu vou trocar o meu client ID, client ID correto, e vou passar também o user pool ID. Eu pego esse cara... Ah, acho que dobrou a essa, vai ali. Chamando esse cara, o meu usuário já vai estar habilitado para fazer login. E aí eu já tenho como retorno o meu token, né? O access token. Eu já tenho também o token para fazer o refresh desse cara. E eu tenho aqui também o meu tempo para inspiração desse token. Se eu pegar esse token aqui, esse token ele é um JWT, então eu posso acessar, por exemplo, JWT.io para debugar e ver esse token, o que ele tem no payload, por exemplo. Se eu jogar esse token aqui, a gente vê que ele é um RS256, né? O algoritmo dele. E aqui eu tenho algumas informações sobre o payload desse token, né? Então, o meu user, username, client ID, tempo de expiração, quando vai expirar, né? Qual que é o escopo desse cara? No caso aqui, como eu me cadastrei como admin, eu tenho o escopo de admin. Qual que é o... Para que esse token pode ser utilizado, né? Aqui eu tenho mais algumas informações referente à assinatura, mas a gente vê que esse token é um JWT, que é o padrão que a web está usando, com o algoritmo RS256. Aí, esse cara, eu posso... Eu também criei um API aqui no... Com API Gateway, que chama um lambda. Esse lambda, ele é super simples, o código... Deixa eu abrir aqui para vocês. Basicamente, chega aqui, ele responde 200 com hello world. Deixa eu... Pegar esse cara. Esse é o endpoint já da API Gateway, que está apontando para a função lambda, certo? Lembrando que lambda, eu não consigo expor ele, eu sempre faço a exposição dele via API Gateway, né? Isso aí. Aqui, eu estou chamando minha função lambda, o API Gateway está retornando o hello world. Eu posso agora vir aqui nesse meu... Meu API Gateway e criar a parte de autorização. Então, tenho aqui meu API Gateway, demo live. Eu tenho minha API, e eu vou criar agora... a parte de autorização, né? Aqui, como vocês podem ver, ele está como N, porque ele está passando direto, fazendo proxy para o meu lambda. Aí eu vou aqui, eu crio o meu... dash live. Aqui eu vou colocar onde na requisição eu vou passar, né? request.header.autorizacion... 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 Tá, é... Na minha API, eu vou passar no header.autorizacion o meu token, né? Que é esse token aqui, esse cara aqui. Então, ele vem no header. authorizer.autorizacion. Então, sempre que eu passar esse cara aqui, ele vai fazer a autenticação para o meu... Ah, aqui eu estou usando o post, mas não é para quem não conhece. Para poder fazer a minha API funcionar. Coisas importantes. Esse header, esse token, ele tem um prazo de validade. Sempre que o Cognito faz o login de um usuário, ele tem um prazo de validade para fazer o seu... As ações, né? Nesse caso, por padrão, o Cognito, ele deixa durante uma hora, esse token é válido durante uma hora. E depois você tem o seu refresh token aqui, que eu posso até fazer depois um exemplo e colocar um outro vídeo aqui para a gente... Como que faz para... fazer um refresh desse token. Então, você passa esse token de refresh, e o Cognito vai gerar um próximo token para você, para você continuar usando. E eu posso mudar essa data, esse período de expiração também na minha aplicação, né? Ele faz... Ele cria isso para mim, mas eu posso... Exato. Coisas que eu também falei na última live sobre o... sobre o Cognito, parte de federação de usuário. Então, aqui você pode configurar, por exemplo, o login com o Facebook do usuário, com o Google, com o Amazon, com o Apple, e também via SEMO. No caso do Google, você vai criar lá no Google a sua aplicação, né? E você vai colocar aqui os dados. Facebook, da mesma forma, você vai lá no Facebook Dev, cria a sua aplicação, e coloca aqui os dados. No caso do SAMO, quando você gerar um... Por exemplo, um octa, você gera um arquivo e você faz o upload desse arquivo aqui para fazer a sua integração. Depois que você faz essa parte de fazer a configuração da federação, você também tem que fazer o mapeamento dos atributos, né? Como que chama o atributo lá no seu... no Facebook, por exemplo, e como que você vai fazer o mapeamento para o atributo aqui no Cognito. Às vezes o nome é diferente, às vezes você deixa o mesmo nome, mas você tem que fazer esse mapeamento. No octa, por exemplo, você pode colocar o username como e-mail aqui, por exemplo. Outra coisa importante, aqui você configura a parte de página de login, né? Página de cadastro e tudo mais. Então, aqui você customiza o seu front-end. Então, você pode colocar o logo da sua empresa, você pode colocar CSS configurado aqui, pros labels, mensagens de erro, campos e várias outras coisas aqui, banner, e muita coisa que você pode configurar. Então, é aquela página de login que você vai mostrar para o seu usuário. Aí você tem aqui no seu App Client, você pode colocar a sua... o seu domínio, né? Você cria um domínio aqui, esse domínio, ele pode ser um domínio aleatório aqui. Ele precisa ser único, né? Ele precisa ser único, né? Ele precisa ser único. Ele precisa ser único entre as contas da Amazon, desculpa. Mas você pode também colocar o seu domínio aqui, por exemplo, alf.darede.com.br. Eu quero que quando alguém acesse esse domínio, ele faça o login na tela do meu cognito. Então, eu posso colocar aqui o meu domínio. E aí eu posso configurar essa tela também, aqui nessa parte, de configurar as coisas e colocar o front-end. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Dá para ter uma visão aí do que o cognito faz, de como trabalhar com o cognito. Qualquer dúvida, mandem aí. A gente está disposto aqui para... à disposição para tirar dúvidas e acho legal quem tiver dúvida também entrar no grupo. e aí o